E o Agricultura BR agora traz em destaque o que foi apresentado no final da tarde de ontem após o fechamento de mercado pela Marfrig. A Marfrig mostrou um segundo trimestre bastante complicado. Um segundo trimestre com R$ 582 milhões de prejuízo líquido é o que trouxe o balanço financeiro desta última terça-feira em relação à Marfrig. A Agricultura BR vai mostrar agora no quadro Agroações como é que esse balanço financeiro tem afetado a Marfrig. É importante lembrar que todas as empresas, elas têm, as empresas que trabalham com frigorífico e que trabalham com carne bovina, carne de frango e também carne suína, mas principalmente carne de frango, teve um volume de afetação pouco maior nesse 2018 por conta do embarque chinês, dessa questão com a China que tem criado uma nova tributação sobre a carne de frango do Brasil e claro, o preço dos grãos que ficou bem mais elevado do que no último ano. Vamos mostrar então como é que vem os dados, os números para a Marfrig. Você acompanha comigo aqui, Marfrig no segundo trimestre de 2018 com um prejuízo líquido de R$ 582 milhões. É forte esse prejuízo, ele mais do que dobra, porque segundo trimestre de 2017, esse prejuízo foi de R$ 262 milhões. O resultado é um impacto também direto da adesão da empresa ao Fundo Rural. Então, a questão do Fundo Rural aqui, ela pesou para o Marfrig, pesou aí R$ 300 milhões a mais, porque tem esse salto bastante forte. A adesão fez com que o Marfrig tivesse que negociar todas essas dívidas. Ela aparece aqui, R$ 300 milhões. A agricultura BR agora fala a respeito do chamado EBITDA. Isso porque o EBITDA, que é o que acontece com a empresa, nos seus números, os numerários em relação ao que é colocado antes da depreciação, lucro e também outras formas, também subiu muito. Veja só os números aqui em relação a Marfrig. Você tem aqui abril a junho de 2018 e também abril a junho de 2017. Veja como tem uma diferença forte ainda. A apuração do lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, ajustado de R$ 461 milhões no acumulado de abril a junho. Uma alta de 199% em relação ao EBITDA de R$ 154 milhões no mesmo período do último ano. Aqui nós temos um ajuste anual, colocando o trimestre, esse segundo trimestre, de uma forma bastante esclarecedora. A dívida do Marfrig e todos os fatores tiveram ali uma elevação muito forte. Então o Marfrig tem ali algumas situações que impactaram esse segundo trimestre. Entre elas, fator China. Outra, preço dos grãos e principalmente adesão ao Fundo Rural. Vamos saber então como que vêm sendo negociadas as ações dessa empresa agora, importante empresa do agronegócio brasileiro. Ela que é negociada sobre a sigla MRFG3 na Bolsa de São Paulo. Acompanhe comigo. Temos aqui os destaques para a Marfrig, negociada no dia 16 de julho a R$ 8,01. Chega no dia 17 ao seu melhor valor neste período considerado, R$ 8,35. No dia 30 de julho, recua R$ 7,90. No dia 10 de agosto, recua para o seu menor valor, R$ 6,85. E nesse 14 de agosto, nesta última terça-feira, quando foi apresentado os dados em relação ao seu balanço financeiro, você observa aqui que há R$ 7,16. Se há uma recuperação frente àquilo que nós estávamos comentando em torno da Marfrig para o começo do mês, tem uma queda, mas há uma recuperação frente ao que acontecia no último dia 10. A questão é, balanço financeiro da Marfrig traz esse fator de queda, aliás, de alta, muito forte para o seu endividamento líquido e tem ali uma questão, o Fundo Rural, adesão ao Fundo Rural. Essa adesão ao Fundo Rural, pode ter certeza, já era precificada pelo mercado. Não é só a Marfrig que vai apresentar dados negativos por conta do Fundo Rural. Vamos saber agora como que o mercado reage à apresentação desses números ao mercado nesta última terça-feira. Aqui, os números que nós vamos mostrar já trazem essa reação. Então acompanha comigo aqui que Marfrig, neste momento, despenca. R$ 6,85 são os valores para Marfrig. Uma queda de 4,33% dados que são agora do mercado ao vivo. Você tem aqui a Bolsa de São Paulo ao vivo, trazendo queda para Marfrig de quase 4,5%. Neste momento, aqui nós temos, então, queda forte para os negócios com essa empresa brasileira. R$ 6,85 são os valores para Marfrig.